A procura por imóveis de temporada no Rio de Janeiro está bem abaixo do esperado, Márcio. Por causa da pandemia, a taxa de ocupação, que nesta época chegaria a 80%, está em quase 50%. Um apartamento amplo, com vista para o mar de Copacabana, anda meio vazio. O dono aluga o imóvel para a temporada desde 2007. E, segundo ele, este é o pior ano para o turismo. No ano passado para cá, já tinha acontecido uma redução na procura. Mas, após a ocorrência da pandemia, o turismo desabou. Um levantamento feito pelo Conselho Regional de Corretores Imobiliários do Rio mostrou que, neste fim de ano, a taxa de ocupação dos imóveis alugados por temporada caiu 30%. Apenas metade destes locais está ocupada. Copacabana, na zona sul carioca, foi o bairro que mais sofreu com a queda na procura. A praia mais famosa do Brasil não vai ter a tradicional festa de ano novo, que atrai milhões de pessoas. No lugar, a Prefeitura do Rio estuda uma comemoração virtual, com shows ao vivo exibidos pela internet, para evitar aglomerações. Mesmo sem todo o agito da festa de Réveillon, Copacabana ainda deve ser um dos lugares mais procurados por quem vem para a cidade maravilhosa no fim do ano, aponta o estudo. E o bairro, acostumado a receber gente de todo mundo, deve atrair, principalmente, turistas brasileiros. O coordenador da Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital Universitário, Pedro Ernesto, diz que não há risco para quem aluga por temporada. Se esse imóvel fica vazio, quer dizer, após a limpeza, ele fica ali durante 24 horas, sem ninguém utilizar o imóvel, vamos botar esse prazo aí como um prazo bastante seguro, quando você entrar no imóvel, não vai ter mais nenhum vírus em suspensão no ar, não existe essa possibilidade. Então, o que a gente deve evitar mesmo é aglomeração. Então, o que a gente deve evitar mesmo é aglomeração.